Ora, boas e atributos de volta então por mais um vídeo e mais um episódio desta série de FIFA 23 modo carreira com o nosso Blackburn. Estamos a um passo de passar para a Premier League subdivisão diretamente, estamos com dois pontos de vantagem do terceiro lugar já longe do primeiro lugar e nem vamos falar disso. Portanto, neste episódio vamos ver se passamos diretamente para a Premier League em segundo lugar ou se descemos para o terceiro e vamos ao playoff. Vamos ver, já diretos para o primeiro jogo, contra o Preston, a equipa não está a 100% nível de físico, como é óbvio, mas vão ser três últimos jogos difíceis, complicados, tal como foram os últimos três, os três anteriores. Vamos, começa já o jogo, já a bombar, já a bombar, vai. Vamos, golaço do homem, Dias, lindo. A assistência do Edges, o Edges entrou pelo lugar do Gotts, o Gotts fica-se ilusinado. Espero que não seja grave, acho que é no ombro, talvez, ou no braço, algo assim. Espero que não seja grave. E cá está, Edges a fazer a assistência. Muito bom. Dias no gol, golaço. E um zero para nós, muito importante este gol. Bem, chegamos a intervalo, estamos a ganhar por uma bala a zero, mas já perdemos mais um. Buckley se alusinado também. Gotts e Buckley serão ilusinados nesta primeira parte deste jogo. Incrível. Não está fácil deste jogo. Muita lesão, não é? Muita lesão. E o jogo em si também não está fácil. Bom, segunda parte. E como é que estes homens... Ai, Zé, Zé, não consigo perceber, não consigo perceber. Como é que eles passam daquela forma entre toda a gente, mano. Não consigo perceber, olham-me para isto, mano. Homem vai a correr, como se não houvesse amanhã, tranquilo. É bem jogado, é bem jogado. Então, o que é que querem que eu diga? É bem jogado. Claro que é bem jogado. Zé, eu nem vou dizer nada. Dois um para eles. Nem vou dizer nada. Não consigo. Não consigo, não consigo. Nem consigo falar. Nem consigo falar. Não sei o que é isto. Não sei o que é isto. Não vou falar, não vale a pena. Só me estou a repetir o episódio anterior. Vamos a repetir novamente. Como é que isto é possível? Como é que isto é possível? Eu apeteço-me chorar, não. Não sei o que é que vos digo. Não sei o que é que vos digo. O que é século é como se perdeu o segundo lugar. Vamos esperar, não. Não estou a acreditar o que estou a ver, não. Não estou a acreditar o que estou a ver. Como é que se perde este jogo, pá? Como é que se perde mais um jogo, pá? Que raiva, mano. Que raiva que eu tenho do FIFA neste momento. Não vou dizer, não vou falar. Não vou falar. Não vale a pena. Não vale a pena. É olharem para as estatísticas e falarem por vocês. Eu não vou dizer nada. Isto é muito triste, mano. Isto é muito triste. O que está aqui a acontecer é muito triste. Já desde o episódio passado, não é de agora. Não é de agora isto. Eu tenho que ter uma terra puta da calma. Achei, mano. Eu tenho que ter uma terra puta da calma. Estão me chateando. Estou chateando. Estou triste. Estou chateando. Estou chateando. Lutando tanto, também não joga, nem o que é. Sei, eu não posso falar, mano. Ai Zés Que azia que eu tenho neste momento Só quero acabar isto Só quero acabar este episódio Não gravar mais hoje Por favor Já não dependemos de nós Para ficar em segundos Já não dependemos de nós Para ficar em segundos A quantidade de pontos Que foram perdidos Nestes últimos episódios Mantém calma Senão vai aziar E não vais conseguir jogar Vamos Bora Vamos Vamos Eu preciso meter aqui uma coisa no quarto Para dar porra Ai Concaças Este gol é de raiva Isto é de raiva Isto é gol de raiva Vamos Bora Ai Zé queres bater Bate no outro sitio Na bata zentina Ai Isto é que acaba com Isto é que acaba com Ai Que grande é gol Que grande é gol Isto não tem hipótese Já tentou tirá-la Com o branco Com a mão Mas Não tem qualquer hipótese Um golaço Como é que esta bola não entra Como é que esta bola não entra Era o gol do sexto Como é que aquela bola não entra Era um golau Isto é o golau Vamos a ganhar 2-1 Estamos a lutar pela nossa vida Onde é que esta a luta então Estão empatados Olá Vamos Vamos Trismo Vamos Vamos Que ganho Vitória Vitória importantíssima Vitória importantíssima Vitória importantíssima Fábio Carvalho 2 minutos 4 tentativas Vamos lá ver Vamos lá ver Estamos com 4 pontos de avanço Ainda falta um jogo 23-46 Falta um jogo 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Entretanto aquele miúdo português já foi à vida Aquele 15 anos Já baixou o overall Então manda-o embora Esta malta continua igual Vamos lá no jogo Último jogo do episódio Último jogo da temporada Vamos jogar em casa com os nossos adeptos Podemos celebrar nossa subida direta A Premier League A Premier League Com uma vitória Com uma vitória Com uma vitória malta Temos um ponto de avanço Do terceiro lugar Da Luta Natal Podemos celebrar a subida Já Agora Diretamente Sem irmos ao playoff De promoção Ou então Temos tudo a perder E não ganhamos Vamos a isto Bora Temos o Costelho ali No lugar do Do Brittian Eu já fiz com que ele ganhasse a titularidade O Buckley também continua lesionado Portanto Jogo o Finch Fim do erro Vamos a isto Ajuda-lhe os jogos Por favor Por favor Jogo Dá-me Uma pontinha de sorte Por favor Ok Bora Já fiz o ritual Vamos a isto Blackburn contra o Higan Atlético Só temos de ganhar Bora Vamos Vamos Carrega Vamos Bora Tias Ficui Carvalho Lindo Power shot man Sem palavras Sem palavras Sem palavras Para este golo Meu Deus E arrebentando com a rete 2-1 às 32 Isto já está a dizer Calma lá Que o jogo ainda não acabou Calma lá Calma lá Calma lá Vamos Esta é a resposta O jogo ainda não acabou Por favor Vamos Vamos 3-1 a 40 minutos Vamos Intervalo Intervalo Vamos Vamos Onde é que está o Luton Town 0-0 Ok Também nem interessa muito Nós estamos a ganhar Interessa muito Bora Caraças pá Concentra 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 Que o jogo ainda não acabou Concentra O campeonato ainda não acabou Concentra Que vai ser eliminado Para segundo Terceiro lugar Mau Mau 3-2 Vamos 4 batatas Vamos Novamente Contra os gols Vantagem Vamos 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 Conseguimos Ganhar Finalmente Finalmente Caraças Caraças Depois de 92 jogos No Championship Na 2ª divisão Conseguimos a promoção Direta A 1ª liga Conseguimos volta Fosse Finalmente Caraças Já merecíamos isto 95 pontos Terminassem o campeonato Podíamos ter feito melhor Podíamos ter sido campeões Mas ficamos em segundo O Brighton Fez um campeonato Extraordinário Nós também fizemos Tivemos o melhor Melhor ataque Tivemos a 4ª melhor defesa Ou 5ª 5ª melhor defesa Sim Falhámos alguma vez Falhámos em alguns momentos Principalmente agora Na parte final Quando era para não Quando era para não falhar Tivemos aqui algumas falhas Na verdade Não vou olhar agora Transferências Aqui está Grande trabalho Um jogador já caminha promovido Disputar pelo menos Chegando a presença dos jogos Certo? Conseguimos isto Aqui não conseguimos 5 jogos sem sofrer golos Meu Deus Como é que não se consegue fazer isto? Aqui conseguimos as duas coisas Aqui não Mas no geral Eu acho que foi Conseguimos 8 milhões e tal Acho que No geral Acho que foi uma época Extraordinária De muita luta Bem Já estive aqui a apontar 18 aninhos Fez agora 18 anos Médio direito e médio ofensivo 62 de overall Tem potencial entre 83 e 93 Vamos chamar A equipa Mais O que é que temos aqui mais? Quem sobe divisão diretamente Brighton e Blackbird Temos também Deixa-me lá ver Playoffs do Championship Aqui vamos ver quem vai subir connosco O terceiro Middlesbrough com Luton Town E Preston com Brentford Isto é o playoff promoção Depois temos O que desceram de divisão Port Mouth, Keep Your Heart e Play Mouth Mais O Carabao Cup Wolves ganha Mais United ganhou a City Na Carabao Na MNCF Cup O Arsenal Nos tinha eliminado Foi eliminado pelo City Mais 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 Supertaça Europeia Liverpool ganhou O PSG Aqui ainda Olha bem Fica Porto Nali Europa What the hell Latium Acho que é a Lazio Acho que é a Lazio Com as Juventus Campeonato de Europa Vamos ter agora Ok Vamos avançar mais uns dias Vamos aqui avançar mais uns dias Bem Temos então Vitórias Na Na Conferência League Da Juventus Deixa eu ver se temos aqui Alguém Gui para Portuguesa Temos o Braga A ser eliminado Aqui nos oitavos de final Boa Vista Também a ser eliminado Nos oitavos de final E a Juventus A ganhar na final A Lazio Na Liga Europa Temos o Benfica A ser Coroado campeão O que é que temos aqui mais? O Porto aqui ganhou O Fener Bacche O Benfica ganhou O Sporting ganhou Mais Ok Quartos de final O Benfica eliminou a Roma O Porto eliminou o Sporting Meu Deus Meus de final O Benfica eliminou o Atlético E o Porto eliminou o PSV E na final O Porto É eliminado pelo Benfica E o Benfica Leva a Liga Europa Incrível Liga de campeões Leipzig Leipzig ganhou em penaltis What a hell Sporting eliminado aqui O Benfica eliminado aqui Caraças O Leipzig Traz um Sporting Meu Deus do céu United Milen E no Porto Liverpool e Ajax O Barcelona eliminou o City O Lyon eliminou o Chelsea Peço de chegar em penaltis O Milan Liverpool eliminou 3-0 O Lava a Cozinha Elimina Real Madrid por 7-5 Traz um Sport 4-2 O United Leipzig deu 4-0 Ajax eliminou o Baro Unico What the fuck is happening here? Como assim meu? Leipzig com o Traz um Sport Nos quartos e final Leverkusen com o Lyon Hein? Meu Deus PSG eliminou o Barcelona Aqui PSG eliminou o Liverpool E o Leipzig em penaltis Eliminou o Leverkusen E depois vai a penaltis com o PSG Campeão Europeu Leipzig What the fuck? Mema sério Zés Como assim? Como assim meu? Vamos ver as outras ligas Bundesliga Campeão Bayern Munich Cá está Mais Liga Belga O Ghent Ghent Andalek em segundo La Liga Santander Real Madrid campeão Barcelona Sevilla em segundo Liga 1 E o PSG em quinto O que é que se passa com estes gajos? Foram a final da Liga de Champions E ficaram em quinto na Liga Leão campeão Liga holandesa Ajax campeão Ok Nada de novo Premier League Vai ser a nossa próxima Liga City campeão United Liverpool Tottenham Newcastle Chelsea em sexto Na maiores competições europeias Arsenal décimo segundo Meu Deus Dash Nottingham Forest Bristol West Bromwich Muito bom Série A Roma campeão Ok Interna Nápoles Com os mesmos pontos 80 Volta a ver Portugal Benfica campeão Claro Espadinha em segundo Porto Famalicão Braga em quinto Casa Pia Ok Acho que já vimos tudo Estatística dos jogadores O Dias Melhor marcador O Championship 24 golos Em 32 jogos Temos ali Fábio Carvalho Também em quinto Melhor assistente Fábio Carvalho 14 assistências Claro E é tudo É tudo O resto não Temos mais ninguém É isso malta Acho que vamos terminar por aqui Obviamente vou estar aqui A tratar de transferências Se tiver aqui Algumas Depois eu vou tentar Não vender ninguém Acho que vai acabar agora A temporada Vamos ver se isto Simula tudo É cá está Termino então a temporada Segundo no campeonato No Championship Na segunda divisão inglesa Tercei na Carabao Cup Quinta ronda Que foi as oitaves de final Conseguimos completar Dos objetivos Que era subir diretamente Para a Premier League E chegar aos oitavos Da Game of the Cup Foi o que aconteceu Conseguimos os objetivos Podíamos ter sido campeões Não fomos Ainda não temos nenhum troféu Em duas temporadas Mas em breve Em breve Os troféus irão aparecer Espero eu Mas tivemos aqui Uma grande conquista Passámos finalmente Para a Premier League Isso é um grande objetivo Portanto Acho que vamos chegar por aqui Espero que tenham gostado Muito gostos Gostaram Subscrevam o canal Se não são subscritos Fiquem bem Grande abraço E vejo-vos Amanhã para a continuação da série E para o início da terceira temporada Já na Premier League Ok É isso malta Grande abraço